A Última imagem que eu tenho do meu pai não é do dia do funerário. É do dia em que o levaram preso. Um brinde ao Marcelino. Um homem íntegro. É verdade, ela se me ligou. Vai telefonar e me diz que eu estou a operar, está bem? Como é que correu o julgamento da Catarina? Foi bem. Sr. Francisco, é o meu pai, Jaime Ferreira e um amigo nosso. Oxe, encontrei o homem que matou o teu pai. O que vais para ti é culpado ou inocente? Eu não sou a juíza. Pagam-me para defendê-lo. É isso que eu vou fazer. Entra para o carro. Já! Quero mostrar-te uma coisa. Só quero saber como é que o meu pai morreu. se eu não conheci o seu pai. Isto é o que vamos ver. Isto ultrapassou todos os limites. Eu não quero isto. Mas não vai falar. Vai denunciar-nos a todos. Ele dizia-nos a todos. Tchau, tchau.